Aleluia Eu louvando com meu violão Eu estava perguntando, Deus, o que eu posso dar a Ti? Pois Tu é dono de tudo, Senhor, Tu é dono de tudo, Senhor Tu é dono do ouro, da prata, Senhor O que eu posso fazer para agradar Teu coração, para agradar a Ti, Senhor? O que eu posso, Senhor, me revela Com uma única palavra no meu coração, Ele falou assim Me dá Teu coração, meu amado, que eu quero fazer morada nele Me dá o Teu coração, eu não preciso de nada Eu preciso de um coração adorador que me busca De um coração adorador que Que de noite venha buscar a minha presença, que de noite venha buscar a santidade Não, 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 que nós somos santos, santos, santos Quem nunca pecou atire a primeira pedra Mas nós somos discípulos de Jesus, nós temos que alcançar o alvo que é Ele O caminho é largo para este mundo Nesse momento muitos jovens estão se perdendo sobre essa cidade Muitos jovens devem buscar a presença de Deus Está buscando coisas fora da igreja Coisas que é maldição sobre suas vidas, coisas que é morte E Deus nesse momento encontrou uma geração de adoradores Que estão apaixonadas sobre Ele Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor O que eu vou dar ao Deus que tem tudo? O que eu vou dar ao Deus que tem tudo? O que eu posso dar ao Deus que tem tudo? Eu ofereço o meu coração Eu ofereço minha gratidão, Senhor Te dou meu coração Te entrego os meus sonhos, Senhor Eu te entrego Te dou meu coração Te dou meu coração Te entrego minha vida em Tuas mãos Te dou meu coração Te entrego os meus sonhos, Senhor Te dou meu coração Te entrego minha vida em Tuas mãos 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 Te entrego minha vida em Tuas mãos